Marcelo, deixa o microfone habilitado e o dialinho também. Obrigado. No meu WhatsApp, Aline, por favor, o link. Obrigado. 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 Boa noite, sejam todos bem-vindos ao GPEC. Me chamo Aline, vamos começar a noite de hoje com uma prece, vamos fechar os olhos, nos acalmar, elevar os pensamentos, agradecer a Deus, adquirindo conhecimento. Jesus, abençoa a tua paz, esteja conosco, dá-nos a força que a gente precisa para te aceitarmos, os desígnios sempre sábios e justos. ensina-nos a agir sempre, colocando o espírito de utilidade acima de verdade. e o alto com ninguém. Obrigado. continuando em prece que todos estejam em paz em harmonia e tranquilidade como falou nossa companheira para que possamos iniciar nossos trabalhos desta noite com a nossa palestrante Marcela Polotti vamos fazer então uma breve leitura uma mensagem Aline pode falar continua travada então vamos lá a mensagem do livro de Carlos Alberto Baccelli ninguém despreze a benção do tempo que Deus lhe concede no mundo o tempo malbaratar o tempo é adiar a felicidade quantos minutos horas e dias são inutilmente consumidos consumidos pelos homens sem que atentem para seu aproveitamento com vistas ao progresso espiritual quantos gastam largas faixas de tempo em conversas inúteis repouso excessivo ociosidade e lazer irresponsável o espírito não vai o espírito não vai o espírito não vai à terra para uma excursão de férias mas sim para efetuar o aprendizado que lhe compete se cada dia é importante para quem se dedica às aplicações financeiras nas casas bancárias porque não seria para a economia da alma no que tranche os lucros de ordem moral valorizemos o tempo valorizando a nós mesmos aproveitemos os minutos à nossa disposição para a leitura edificante as tarefas de beneficência a visita ao enfermo a correspondência ao amigo carente de uma palavra confortadora quem cede a sua mente ao bem encontra mil maneiras de cooperar na construção de um mundo melhor não é desculpe o tempo é talento que quem não se preocupa em multiplicar acaba ficando sem enquanto pode o homem deve aproveitar o seu tempo porque chegará chegará o momento em que o tempo o convocará para efetuar meticuloso balanço de todos os seus atos então depois dessa essa leitura dessa reflexão passamos a palavra para Marcela Colotti que nos vai falar sobre o tema de hoje buscar e achareis o autoconhecimento e o autoconhecimento é com você Marcela seja muito feliz nas suas palavras obrigada Carlos obrigada Aline também pela prece que que você fez no início a tecnologia não conseguiu derrubar as vibrações amorosas da sua prece com certeza a gente sentiu daqui eu estava concentrada sentindo essas vibrações tenho certeza que os nossos amigos também estavam então deu tudo certo até aqui vai continuar dando né para a gente falar eu vou compartilhar uma tela para a gente se guiar e eu fiz uma sessão de slides como a gente chama pelo menos eu sou da época dos slides na verdade da época das transparências então para a gente poder se guiar e eu usei bastante imagem porque o nosso intuito aqui com essa conversa eu vou chamar de conversa não é falar para vocês falar com vocês quando eu comecei a estudar eu sugeri o tema porque fazia parte já de umas reflexões que eu andava tendo sobre as máximas do Cristo e como isso tinha a ver com o meu amadurecimento pessoal quanto o Cristo falava para mim como indivíduo e quanto isso me ajudava na minha transformação pessoal então eu sugeri esse tema e essa palestra na verdade ela é uma reflexão da minha alma por isso que eu estou dizendo que eu estou falando com vocês e não para vocês se você está vendo gravado se você está vendo ao vivo aqui com a gente não importa importa que são reflexões que eu quero deixar para nós como espíritos ainda em amadurecimento reencarnantes do planeta Terra diga-se de passagem vamos buscar e achareis entre aspas mesmo porque é uma máxima do ensinamento do Cristo e o que que isso tem a ver com o nosso autoconhecimento e essa imagem para mim ela foi quando eu achei essa imagem eu achei ela muito simbólica para o que eu queria conversar com vocês hoje porque é isso a gente com a nossa bagagem no caso a pessoa está ali com a sua mochilinha e olhando e mirando a sua estrada e caminhando e seguindo buscando você vê que a estrada lá no final você não vê o final da estrada mas você está buscando e às vezes isso é aflitivo para nós principalmente quando a gente reencarna porque parece que a gente tem uma urgência de tudo tudo tem que resolver para ontem e se a gente não vê o fim da estrada presente parece que a gente não está achando a gente está buscando em vão e a gente queria trazer essas reflexões justamente sobre isso para vocês então em Mateus capítulo 7 eu extraí eu extraí da tradução do Evangelho do Oraldo Dutra ele enfim ele estudou muito ele se dedicou ele foi enfim leu várias obras em várias línguas em várias traduções então eu gosto muito eu acho que a tradução dele traz bem a riqueza das palavras mas mais do que as palavras aqui a gente quer entender a gente quer refletir sobre o conceito sobre a lição tá mas eu escolhi trazer o que Haroldo Dutra traduziu para a gente então Jesus né Mateus traduz os ensinamentos do Cristo da seguinte forma quando Jesus disse pedi e vos será dado buscai e achareis batei e será aberto para vós pois todo aquele que pede recebe e aquele que busca encontra e ao que bate será aberto e aí eu grifei esses três verbos porque gramaticalmente analisando o verbo é que imprime a ação ao texto imprime a ação a oração que a gente está lendo e buscar pedir bater são ações você tem que se mobilizar intimamente para buscar para pedir para bater e se você age você tem uma resposta dessa ação olha o que eu estou falando aqui agir e não reagir são coisas diferentes reação é quando você está como meio que nos versículos 13 e 14 ele ainda diz assim entrar pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a destruição aqui está dizendo que minha internet está instável se por acaso eu travar alguma coisa vocês me sinalizem tá bom entrar pela porta estreita porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz a destruição foi assim a palavra que o Arodo traduziu lá para a gente e muitos são os que entram por ela como estreita a porta é apertado o caminho que conduz a vida e poucos são os que a encontram e aí o Cristo ainda continua falando com a gente dessa ação ou seja você busca se você pede se você vai atrás você encontra se você caminha você vai se deparar sim com opções nessa sua busca não vai ser sempre um caminho reto luminoso muitas vezes é escuro estreito pedregoso mas muitas vezes é esse caminho que a gente precisa fazer a gente fala assim quando a gente quando o Cristo falou isso a gente vai associando a outros ensinamentos dele e pensa assim não isso é o que vai me levar até Deus e a gente acha que essa busca e achar esse Deus é algo fora da gente e a reflexão que eu queria trazer e aí eu vou linkar isso com autoconhecimento é essa busca interior essa volta pra dentro mas Marcela se Deus tá em tudo se Deus tá no céu né Jesus veio se materializou encarnou no planeta você agora quer que a gente volte pra dentro mas qual é o caminho que a gente tem que fazer é o caminho do autoconhecimento lembra que você é uma criatura de Deus você é um filho de Deus nós somos filhos de Deus então o Deus que está em tudo e a inteligência suprema que está em tudo e que gerencia tudo com seu amor sua misericórdia com suas leis que se fazem cumprir esse mesmo Deus ele está em mim porque desde quando a gente foi criado lá no início pela inteligência divina a gente era uma mera molécula e essa molécula foi segregando a outras moléculas e nós começamos a formar seres passamos pela fase de seres muito simplórios heterótrofos depois autótrofos e aí vem na nossa evolução até chegarmos nessa fase ominal mas tudo com a maestria da inteligência divina então nós fomos criados a partir da inteligência divina nós temos a essência divina então quando chegamos nessa fase ominal e os espíritos dizem Kardec no livro dos espíritos que nós como espíritos nós estamos assim não sei a palavra exata mas os espíritos dizem que nós estamos assim no topo da criação mas é claro que esse topo tem faixas imensas de evolução ainda para fazer ou seja desde o mais primitivo da fase ominal até o ser mais evoluído que se possa existir nos universos criados por Deus mas sim porque ali a gente agrega o princípio material e o princípio espiritual onde a gente é capaz de escolher é capaz de pensar e exercitar a vontade e agir e buscar então só nesse momento é que nós como criatura de Deus como criação divina podemos caminhar e é um caminho às vezes de reencontro com a nossa essência porque nós somos espíritos milenares lembra da mochilinha ali da primeira da primeira slide nós temos a nossa bagagem bagagem que ela anda conosco não vou entrar nos detalhes mas nós como espíritos nós temos nós somos uma inteligência um princípio inteligente que tem um corpo espiritual né então nós como espíritos somos uma inteligência e temos um corpo espiritual que nos dá unidade eu chamamos de Kardec chamou de perespírito que nos dá a unidade a nossa identidade no universo ao nosso corpo espiritual e é nesse corpo espiritual que é formado de diversas camadas vibracionais né que a gente vai guardando a nossa história o nosso grande diário de bordo como espírito então ali nós temos a informação de tudo que fomos de tudo que passamos que sentimos que pensamos e muitas vezes não gostamos de olhar pra dentro mas esse olhar pra dentro é de fundamental importância se a gente consegue entender a necessidade dessa busca quando Jesus disse que ele era o caminho a verdade e a vida e ninguém vai ao pai se não por ele é porque ele veio traçar uma rota uma rota possível pra nós humanos reencarnantes da terra mas essa rota não é só um caminhar seguindo os passos do Cristo é um caminhar e seguindo os passos do Cristo e se reencontrando com a sua porção divina a gente fala fora da caridade não há salvação mas a caridade ela não é feita para fora a caridade é uma possibilidade de exercitar o que a gente tem de melhor que é a nossa porção divina então quando a gente fala buscar é buscar também esse contato com o nosso eu superior com o nosso ser divino com a nossa essência divina o nome que você quiser dar tá bom e muitas vezes a gente vai encontrar com essas portas largas brilhando em neon assim venha 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 mas é a nossa capacidade de escolher que vai dizer por que porta a gente quer entrar mas pra gente escolher com conhecimento de causa sabendo o que realmente eu preciso como é que eu vou escolher sabendo o que realmente eu preciso se eu não me conheço e aí a gente vai caminhar por essa explanação então a gente fala muito da vontade a gente tem que ter a vontade pra agir pra bater pra buscar a gente precisa ter a vontade aí eu trouxe uma fala de Emmanuel no livro Pensamento e Vida onde ele diz assim a vontade é a gerência esclarecida e vigilante governando todos os setores da ação mental a vontade contudo é o impacto determinante então a vontade é essa mobilização íntima é esse momento que o seu espírito o mais profundo do seu ser impelido pela lei de progresso porque a lei do progresso ela ela é ela é inexorável a gente é guiado pela lei do progresso mesmo que a gente exercite toda a nossa teimosia como filho de Deus ela vai nos levar pra frente mas quando a gente consegue entender essa lei consegue aprender e se sente mobilizado por esse progresso ou seja eu olho pra dentro entendo as minhas reais necessidades como espírito e exercito essa vontade pra caminhar então é quando Emmanuel fala a vontade é o impacto determinante é quando você diz eu vou e aí não importa as pedras o aperto do caminho as portas muito 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 estreitas você vai caminhar e a gente aí a gente começa a entender quando o Cristo falou que ele era o caminho a verdade e a vida porque em momento nenhum o pai nos abandona ele não nos abandona nem quando a gente resolve ficar na escuridão quanto mais quando a gente quer exercita essa vontade pra fazer essa busca interna essa busca conosco como seres divinos que somos e ele ainda diz assim o Emmanuel nela dispomos ou seja na vontade dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou inércia da máquina que máquina é essa? nós o nosso conjunto enquanto encarnados o nosso corpo o nosso perespírito e a nossa mobilização íntima que é a nossa vontade a nossa alma a vontade é um dos atributos da alma e é ela que nos impele ela que nos guia ela é o impacto que determina o nosso movimento a nossa inércia só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito tá bom Marcela muito bonito isso mas e aquelas pessoas que não tem vontade e a gente pensa assim falta de vontade quantas pessoas hoje em dia estão desmotivadas desanimadas a gente pensa na depressão a gente pensa em tantas outras doenças tidas né codificadas como doenças mentais mas que na verdade são doenças espirituais porque só é o profundo da dor humana vindo à tona e quando a gente fala de dor humana eu falo de algo no meu passado como espírito alguma página no meu diário de bordo que eu não consegui virar que eu não consegui resolver e eu muitas vezes não quero olhar e quando eu falo não quero olhar é no melhor sentido é como um mecanismo de proteção porque a gente busca não sofrer isso também é uma coisa inconsciente e que nos mobiliza a gente não quer sofrer a gente não quer passar perrengue mas a gente inconscientemente vai tentando arrumar maneiras de não sofrer o que muitas vezes vai gerando um sofrimento maior mais na frente então quando reencarnados principalmente quando reencarnados mas desencarnados nós também temos os mesmos sofrimentos tá gente mas como eu vou falar de diagnósticos clínicos eu vou falar quando estamos encarnados e aí o nosso espírito permite que ecloda aquele sofrimento por quê? porque a gente se odeia aí eu venho com o diagnóstico depressão síndrome do pânico esquizofrenia tantos outros né então os DSMs da vida nos códigos de doenças mentais da vida isso é o nosso espírito guiado pela lei do progresso que se mobiliza e precisa deixar aquilo vir à tona precisa eu não vou nem usar essa palavra expurgar mas não é expurgar é a necessidade da gente desatar os nós da alma e essa mobilização íntima ela é natural porque como eu falei a gente é impelido pela lei do progresso mas muitas vezes a gente não tem essa vontade essa vontade que mobiliza a gente a buscar mobiliza a gente a se transformar a seguir com as próprias pernas tá e quando a gente não tem essa vontade Marcela o que a gente faz? a gente busca a vontade busca a vontade isso mesmo nós em essência nós somos tão complexos como seres nós temos diversas instâncias né basicamente a gente pode podemos didaticamente nos dividir enquanto encarnados espírito para espírito e corpo ok mas cada porção dessa tem um nível de complexidade que se a gente juntar a complexidade de todas essas três porções aí a gente vê o tamanho da complexidade que somos nós e aí essa figura me remeteu justamente a isso às vezes a gente olha para o nosso terreno olha para a nossa vida olha para a gente como nos encontramos e a gente vê aquilo árido seco né aqui é uma calçada de concreto sem cor sem nada que chame muita atenção mas se a gente observar tem algum detalhe ali que prorrompe toda essa dureza toda essa aridez toda essa sem gracice que é a nossa alma nos empurrando para frente às vezes é um detalhezinho uma florzinha uma sementinha às vezes não chega nem a ser uma flor mas você vê que do lado aqui na foto antes meio desfocada tem uma um botãozinho às vezes é aquele botãozinho no meio da aridez isso é a nossa alma se comunicando nosso eu profundo se comunicando com a gente e que você vê aquele pensamento assim numa fração de segundo ai eu preciso de ajuda você só pensa às vezes você não consegue nem falar mas no que você pensa às vezes você só consegue emitir um um pensamento assim senhor socorro e de alguma forma isso mobiliza que está à nossa volta mobiliza toda essa ajuda porque nós não nascemos sozinhos todo o nosso processo reencarnatório toda reencarnatório para vir e todas as etapas que a gente vive enquanto encarnados a gente tem sempre auxílio sempre Deus sabe o quão limitados e débeis nós somos para resolver muitas coisas às vezes sozinhos por isso por isso que antes do Cristo mandou inúmeros profetas filósofos homens esclarecidíssimos espíritos luminários até que chega o Cristo que era o divisor de água e depois do Cristo todos aqueles que seguiram seus conhecimentos isso tudo é a ferramenta que a gente tem na mão então a nossa alma nos dá sempre uma abertura a nossa alma encontra sempre uma abertura nessa aridez que a gente vive naquele momento de dor para se comunicar com a gente e a gente conseguir buscar essa ajuda então a gente precisa buscar por essa ajuda quando a gente não tem essa vontade firme essa vontade que nos impulsiona e aí essa imagem do Cristo acolhendo a menina que enfim se encontra com ele e às vezes ele fala assim nossa mas o Cristo está tão longe de mim eu discordo eu já pensei assim nessa magnitude esse mestre tão 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 e eu tão mísera mas como e aí o Cristo aparece na sua vida de maneiras tão inusitadas aparece como um vizinho aparece como um estranho aparece como um médico como um psicólogo como uma casa espírita como um templo religioso como uma doutrina são as maneiras que o Cristo tem de tocar o nosso coração porque ele sabe ele conhece ele não é governador do nosso planeta ele sabe onde ele toca a gente e eu até me emociono porque falar de Jesus é demais porque ele é muito grande ele é tão grande que a gente não entende o tamanho dele então ele vai encontrar maneiras variadas de falar com a gente e de acolher a gente agora a gente precisa também acatar conosco mesmo quando nós precisamos dessa ajuda porque muitas vezes a gente fala acolhe a doutrina ou uma religião uma filosofia na nossa vida e diz assim não agora eu tenho isso eu não preciso de mais nada mas às vezes a gente acolhe e parece que aquelas letras aqueles ensinamentos são muito admirados por nós mas a gente não usa aquilo necessariamente ao nosso favor e aí o Cristo diz o seguinte quando ele fala do jugo leve vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados que eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração e achareis repouso para as vossas almas pois é suave o meu jugo e leve o meu faro e aí eu vou falar para quem é espírita mais especificamente agora às vezes a gente pega os ensinamentos dos espíritos não estou nem falando de Jesus diretamente mas como os espíritos traduzem alguns ensinamentos e refrescam nossa alma e a gente toma aquilo de uma forma às vezes muito severa para conosco mesmo e com os outros então essa coisa de expiação e de prova a felicidade não é deste mundo às vezes a gente sem perceber a gente toma isso de uma maneira equivocada para a nossa vida quando Cristo diz que a felicidade não é deste mundo isso não quer dizer que nós temos que ser absolutamente infeliz é que a felicidade como nós na nossa forma rudimentar de entender felicidade esperamos por ela essa felicidade ela não é perene é um gozo uma satisfação constante porque sim a gente tem que buscar para achar tem que pedir para receber ou seja tem uma cota de sacrifício tem a porta estreita para você entrar sendo que a porta larga está do lado brilhando e neon então felicidade como a gente pensa sem ter problemas andar em brancas nuvens não existe aqui mas isso não quer dizer que eu precise ser infeliz para espiar bem espiado passar bem pelas minhas provas a gente tem que tomar cuidado com as interpretações que a gente faz muitas vezes essas interpretações tem a ver com a falta de acolhimento pessoal com a própria dor e isso é inconsciente não se julgue não se culpe tá por mais que você esteja é enganado sobre si mesmo ou esteja embotado o suficiente para não entender a si próprio não se julgue se acolha se perceba se busque e aí tem essa gama de ensinamentos do mestre dos espíritos de Kardec dos espíritos da codificação de todos os outros espíritos sérios que escreveram e ainda escrevem para a gente até hoje então quando Jesus fala que que o jugo dele é suave e leve o seu fardo Kardec faz uma complementação interessante no evangelho assim que ele pede que a gente observe as leis que ele veio trazer para a gente e aí siga a questão é é porque parece que tudo é muito difícil porque a gente está sempre mirando a porta larga a gente está buscando aquilo que na verdade está fora da gente e quando a gente buscar aquilo que está dentro da gente porque Deus nos equipou na nossa consciência como espíritos aquilo que a gente precisa os espíritos falam isso no evangelho né a gente tem o necessário na nossa consciência de espírito só que quando eu estou aqui como encarnada como Marcela vivendo essa personalidade eu parece que a minha consciência passa a ser a minha consciência de encarnada e a minha consciência mais profunda que é de espírito a gente chama como uma psicanálise é o meu inconsciente mas esse meu inconsciente para a psicanálise e para a psicologia de maneira geral ele é a minha consciência de espírito que vai falar comigo o tempo inteiro que vai me alertar só que eu às vezes fico muito pego os ensinamentos e jogo tudo isso para fora de mim em vez de fazer essa busca para dentro de mim então muitas vezes a gente precisa dessa ajuda a gente precisa como eu falei o Cristo chega de várias maneiras e pedir ajuda não é vergonha para ninguém muitas vezes eu vejo dentro da casa espírita espíritas cuidarem dos outros e quando adoecem não vão para a casa espírita para se cuidar qual é a vergonha e eu não estou julgando vocês não porque eu só quero que vocês se perguntem por que que eu estou na casa espírita posso cuidar dos outros e quando eu adoeço eu vou para outro lugar que não a casa espírita não estou falando de doenças físicas mas doenças espirituais doenças morais enfim me encontrei meio perdida da minha vida me dei uma perdida assim na minha jornada e aí aí eu vou e me afasto de tudo de todo mundo das pessoas com quem eu trabalho que me conhecem que eu conheço então a gente tem que aprender a buscar também essa ajuda vou só citar rapidamente uma experiência pessoal há uns 15 anos atrás mais ou menos de 13 a 15 anos atrás eu tive depressão e para mim foi difícil aceitar a depressão porque eu achava assim não eu tenho espiritismo na minha vida psicologia eu não preciso da psicologia porque eu tenho espiritismo espiritismo eu resolvo todas as minhas questões e olha que eu na época estava estudando sobre depressão para falar dentro das casas espíritas sobre tratamento magnético para depressão então eu estudava aquilo eu entendi aquilo até o dia que eu me vi 15 dias em cima de uma cama chorando copiosamente sem saber por que que eu estava chorando com uma vontade de deixar de existir gigante eu não tinha vontade de me matar no meu caso mas eu entendi porque é tão fácil pensar em se matar porque a vontade de deixar de existir é grande mas eu como espírita sabia que eu me matando não ia deixar de existir então eu tinha que resolver de outra forma e aquele choro aquela tristeza que eu não sabia de onde vinha porque se eu soubesse eu estirpava aqui estou com dor no braço se eu soubesse que a depressão era por causa desse braço eu amputava ele sem a menor questão isso é muito forte essa emoção que vem de você se livrar daquela dor absurda muito grande e depois de umas duas semanas eu tive que baixar minha crista e dizer preciso de ajuda eu fui pedir ajuda na casa espírita e muita gente ficou assustada porque eu falando de depressão eu caí em depressão algumas me julgando outras assustadas outras me acolheram mas enfim é como cada um conseguiu lidar com aquilo e tive que pedir ajuda à psicologia que eu tanto discriminava e hoje amo e quero estudar mas é só para a gente entender eu estou dando esse exemplo e vi outros outras pessoas na minha vida com comportamentos semelhantes ao meu que a gente tem essa dificuldade de aceitar e sentir que você deu uma queda na sua energia na sua vontade na sua jornada isso não é motivo de vergonha uma vez eu escutei de um espírito uma reunião mediúnica e ele disse assim nós somos frágeis porque ainda estamos né amadurecendo mas nós não somos fracos porque nós somos filhos de Deus e isso eu guardei na minha mente então assim no momento que você se sente mais frágil isso não é vergonha nenhuma porque nós somos reencarnantes do pleno da terra isso faz parte do nosso processo eu não sou um avatar eu não sou espírito de luz quem for ok mas para quem não for é isso que eu quero falar para vocês que não são espíritos de luz que a gente não deve se envergonhar e de se apoiar naqueles a quem Jesus coloca no nosso caminho ou aquelas terapias as técnicas a ciência porque sim às vezes você vai precisar usar um remédio às vezes vai precisar de uma terapia e ok o importante é deixar a sua alma que ela lá o seu eu profundo que te mobiliza ao progresso que te mobiliza a esse encontro consigo mesmo deixa a sua alma às vezes te levar não deixa o teu ego te guiar achando que você vai demonstrar fraqueza se pedir ajuda não, não, não tá? tô aqui falando de mim pra você ver que eu sou tão igual a você nós somos tão iguais nós focamos muitas diferenças entre nós nós somos muito iguais encarnados e desencarnados porque na reunião mediúnica eu aprendi a existir essa escuta e vi que a alma humana é alma humana em qualquer plano da vida tá? e aí a gente faz o que? às vezes pra tentar driblar essa culpa inconsciente a gente quer virar o caridoso em vez de pedir ajuda não, eu vou ajudar porque a caridade é que salva fora da caridade não há salvação mas essa caridade ela não pode ser como essa imagem que você joga tudo nas suas costas e depois fica resmungando é dando o que se recebe né? mas eu dou um duro danado e quem é que me valoriza? e a culpa tá ali te aprisionando e você se coloca como caridoso por isso que é tão importante o autoconhecimento porque o autoconhecimento é o autoacolhimento é você se aceitar com o que você é tudo bem eu sou imperfeito olha, posso não lembrar das minhas outras encarnações mas eu sei que vira e mexe tem uma culpa uma mobilização assim de uma culpa que parece que quando eu vejo eu já tô me auto-sabotando eu tô querendo me penalizar por algo que eu não sei o que que eu fiz mesmo que você não precisa lembrar por isso que quando a gente fala de autoconhecimento é pra você olhar o que que na sua vida se replica o que que você gira em loopings assim vai e volta tá sempre no mesmo lugar se observa porque é se observando que você vai conseguindo desatar os nós da sua alma então quando você for sim exercitar a caridade é como eu falei no início se reconectar com a sua essência divina com a sua melhor parte e aí quanto mais você exercita a sua melhor parte na prática do bem mais ela toma espaço na sua alma e mais você vê você tenta em contato com a sua luz interna e consegue enxergar a luz dos outros mas isso tem que ser gradual tem que ser leve como Jesus falou né aprenda comigo que sobrando humilde de coração meu julgo é suave meu fardo é leve e aí o o espírito protetor no evangelho segundo o espiritismo ele traz a seguinte mensagem purificai pois os vossos corações não deixeis que nele se aloje qualquer pensamento mundano ou fútil sacrificai as necessidades mesmo as frivolidades do dízimo mas sacrificai com o sentimento de pureza que as possam santificar então às vezes a gente quer ser o caridoso o homem de bem da noite pro dia calma a gente primeiro o nosso espaço assim a gente se incomoda quando a gente começa a se incomodar é sinal de que a gente está buscando se transformar e sim mudança de fase mudança de ciclo vem um momento de caos um momento de dor de sofrimento mas a gente não vai virar não vou dormir Marcela e acordar a Madre Teresa de Calcutá então assim vai exercitando observe seus pensamentos né não deixa aquele o espírito diz assim não pense em nada de mal não os pensamentos ruins vem os pensamentos egoístas orgulhosos enfim de todas as naturezas passam por nós só não permita que eles se alojem você que se demorem que façam ninho você e ditem né o seu comportamento é isso e o que você vai sacrificar sacrifique com o espírito de pureza então dê tempo pra você se acostumar com as mudanças através das suas escolhas não queira fechar um um ciclo gigante em uma encarnação por a reencarnação justamente são as diversas fases que a gente tem né que a vida é uma só de espíritos e a gente tem esses momentos essas fases encarnadas na erraticidade encarnada na erraticidade que são oportunidade de crescimento então pra que essa pressa de evoluir então aí é que eu digo a gente tá fazendo pra fora porque a gente pega um ensinamento não caridade tem que me salvar e eu tenho que fazer mas vê você hoje o que que dentro de tudo que eu tô aprendendo aqui o que que eu posso o que que eu consigo demandar hoje por isso essa busca tem que começar a buscar olhando pra si pra poder trilhar o seu caminho o seu o mestre não veio agredir a gente o mestre veio orientar e a gente acha que aquilo ali tem que ser feito da noite pro dia o mestre não disse o jugo é suave o fardo é leve e ele tá ali pra colher a gente ele não tá ali com chicote na mão dizendo você tem que mudar vamos logo vamos logo o tempo tá passando que tempo né a mensagem de abertura foi sobre o tempo a gente tem que otimizar o nosso tempo e tudo bem fechou uma encarnação não deu pra fazer tudo ok na erraticidade você continua você leva os tesouros que você colheu na terra você vai continuar usufruindo desses tesouros lá os tesouros que você carrega na sua alma com calma tenha paciência com você né então quando o ovo se rompe do lado de fora a vida acaba mas quando se rompe pelo lado de dentro a vida começa então assim é a vida as mudanças sempre começam pelo lado de dentro não adianta você querer tá parecendo uma imagem de caridoso de mudança de transformação pros outros você tem que mudar pra você quando você muda pra você você muda entrando em contato com você muda você muda de verdade então deixa eu ver aqui que ele então às vezes a gente se olha né e a gente não se vê de verdade mas sabe que você é muito mais do que pode ver então essa imagem é bem interessante às vezes a gente se vê uma coisinha fraca desmilinguida a gente não vê o tamanho do nosso poder o nosso verdadeiro tamanho lembra que eu deixei aqui que o espírito trouxe pra mim pra mim não pra todo mundo que tava na reunião nós somos frágeis porque ainda estamos em amadurecimento mas nós não somos fracos nós somos filhos de Deus e muitas vezes pra gente entender o nosso verdadeiro tamanho com as limitações limitações e com as nossas potencialidades a gente precisa se abrir aqui né aqui a figura tá bonitinha que tem uns botõezinhos mas às vezes a gente precisa se abrir e é tão difícil olhar pra si eu digo a vocês que a tarefa mais árdua que a gente tem é olhar pra dentro de si é se conectar consigo mesmo porque a gente vai ter que ver o mar de coisas mal resolvidas de mais escolhas do passado ou passado recente ou passado longínquo mas quando a gente vai mesmo com vontade de se conectar com a gente a gente vê que nós lá no fundo como essa imagem ali imagem do universo é um reflexo da própria criação divina nós somos parte da criação nós somos uma minúscula partícula desse imenso universo foi tudo criado a partir do amor da inteligência divina mas pra gente entender que isso nos pertence que nós fazemos parte desse cosmos nós temos que entrar em contato com o nosso microcosmos com o nosso profundo da nossa alma o Jung que era um psiquiatra suíço que iniciou a psicologia analítica ele vai falar que nós temos as nossas sombras e sombras não é só o nosso lado sombrio sombra tudo aquilo que está oculto pra nós enquanto consciência aqui nessa personalidade é o que está lá o nosso eu mais profundo as nossas potencialidades mas a gente fica com tanto medo de encontrar as cracas que a gente acaba também não acessando as virtudes não acaba acessando as nossas potencialidades só quando a gente se descortina pra nós mesmos e entra nesse trabalho de busca interior é que a gente consegue ver como rico nós somos quer ver uma situação as vezes a gente está levando a nossa vidinha e de repente acontece uma catástrofe e aí a gente se mobiliza a gente faz coisa a gente socorre a gente age não reage a gente age e depois que tudo passa a gente fala nossa eu nunca imaginei que eu pudesse agir dessa maneira que eu pudesse me empenhar que eu pudesse fazer isso que eu fiz quer dizer a gente precisa receber uma pancada das vezes da vida pra ver o tanto de coisa boa que a gente tem dentro da gente e aí uma imagem que eu gostei muito que assim quando você se acostuma com suas próprias prisões a liberdade se torna um dos seus maiores medos e às vezes essa prisão como eu acho que eu citei é um dos nossos mecanismos de defesa é um aprisionamento porque traz uma zona de conforto a gente cria a gente fica com medo de errar de novo a gente reencarna e lá no nosso inconsciente a gente tem medo de errar não, não posso nascer rico porque eu já fui rico e pode dar problema eu tenho medo de errar não, eu não posso ter muita inteligência eu não posso estudar muito porque eu já tive muito intelecto enfim e deu ruim fiz besteira e isso fica no nosso inconsciente reverberando então a gente sem perceber a gente vai criando os nossos mecanismos de defesa e se protegendo pra não errar de novo mas errar faz parte do processo e só erra quem tá no caminho quem faz quem trabalha quem exercita por isso que eu digo o quão importante é o autoconhecimento porque só você ou com a ajuda que você buscar ou que você se permitir ser ajudado é que você vai encontrando essas pontas soltas encontrando que lugar você se sente mais aprisionado pra você poder fazer essa escolha né e não permanecer porque em algum momento o seu íntimo vai te empurrar pra fora dessa gaiola tá às vezes a gente tem a chave na mão e alguém diz olha a chave tá na sua mão você joga a chave fora e continua ali ah que coisa horrível que pessoa horrível que faz isso não isso é inconsciente é de novo aquela coisa do mecanismo de defesa tá mas a gente tem ferramentas que nos chegam até nós de fora né que Deus o Mestre Jesus nos manda mas a gente também tem as ferramentas íntimas por isso é tão importante se descortinar um pouco né como esse rapaz tava levantando aqui a gente vai viver como a gente pensa então se eu acredito que eu que essa minha gaiola esse meu mundo essa minha gaiola eu vou viver assim mas quando a gente levanta e que vê que tem muito mais coisa pra gente descobrir sobre nós mesmos muito mais eu vou interagir com o mundo com a minha melhor parte pensem nisso né e essa imagem aqui trazendo Jung e aí trazendo a sombra como algo sombrio né algo que a gente não quer entrar em contato então a parte sombria da nossa sombra é mais ou menos como essas imagens aqui ela tá ali eu não quero olhar pra ela mas eu vou fugindo dela eu vou lutando contra ela ela vai aumentando até que ela me engole quando o Jung fala que o que nega se te subordina o que aceita se transforma então quando eu vejo que eu tenho algo que eu um limite uma sombra uma coisa que não foi legal não preciso lembrar do fato mas eu sinto que tem algo em mim que eu não dou conta em vez de eu adoecer nesse exercício de olhar pra si de olhar pra dentro eu olho eu encaro eu acolho e eu integro porque essa sou eu assim mesmo assim mesmo né então despertar não existe despertar de consciência sem dor as pessoas farão de tudo chegando aos limites do absurdo pra evitar enfrentar a sua própria alma ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz mas sim por tornar consciente a escuridão eu preciso entender qual é o meu lado sombrio pra eu poder lidar com ele acolher ele trabalhar por isso essa busca tem que começar olhando pra dentro né sair da sua zona de conforto é que a gente consegue viver consegue experimentar a vida não basta estar encarnado eu tenho que estar vivo estar vivo eu tenho que sair da minha galinha da minha cerquinha levantar isso que eu me coloquei né aquele pano que nem aquele homem que levanta tava tudo lindo a paisagem mas é uma paisagem que eu criei pra mim pra me limitar e quando eu entro em contato com algo maior mais profundo eu consigo me conectar com algo maior que me cerca mas eu começo com algo maior que tá aqui dentro também né e muitas vezes é isso a gente tá com toda a nossa bagagem e tem que escolher e a gente não sabe pra onde ir e às vezes a gente para paralisa diante da vida e aí é que vem os adoecimentos alguns chegam a adoecer outros não mas eu não querer escolher também é uma escolha então de alguma maneira a gente sempre escolhe mesmo que seja uma escolha inconsciente tá não importa se você vai seguir da direita ou da esquerda uma vez eu li algo que eu nunca mais esqueci pior do que uma má escolha é você não tomar a decisão é ter dúvida ficar parado na dúvida em vez de saber se vai pro lado ficar o lado de lá vai escolhe um lado se lá na frente você vir que não não era o que você queria você pega uma nova ramificação e trilha novos caminhos agora você vê que parado diante dos caminhos você não não se mobiliza vida é movimento a gente precisa pra viver precisa se movimentar se movimentar não só fisicamente se movimentar o nosso pensamento nossa escolha ter algo que nos impulsione pra frente o fim da estrada eu não sei mas Jesus falou quem busca acha se você bater a porta vai ser aberta por que que eu tenho que visualizar a porta com os meus olhos físicos será que eu não acredito o que Jesus disse pra mim que se eu for buscar eu vou encontrar se ele disse que o fardo o fardo dele não é pesado por que que eu não acredito né tô falando eu porque isso acontece comigo mas reflita você com você mesmo por que né o que que a gente é tão São Tomé vê pra crer e essas duas figuras dizem muito sobre isso sobre esses nossos momentos né ou você muda ou tudo se repete então é como se você vivesse em looping porque a vida é cíclica mas os ciclos da vida eles têm uma continuidade então eles mais ou menos como uma montanha russa às vezes na diferença né do pico pra depressão mas vai a vida vai pra frente você ficar girando no mesmo lugar é querer mudar a vida tomando as mesmas decisões é difícil é gente mas o que eu mais queria de vocês que eu que eu é o exercício que eu faço na minha vida e isso vem muito também das reflexões do que eu leio do que eu estudo é que a gente precisa se permitir viver né eu aqui vou passar rapidinho só queria que assim quem não conhece ainda Vitor Frenkel ele é um neuropsiquiatra austríaco ele foi um neuropsiquiatra austríaco e ele viveu ele já era enfim já era Vitor Frenkel quando teve a segunda guerra e ele era judeu e enfim ele e a família foram levados para um campo de concentração ele perdeu praticamente a família inteira mas foi no campo de concentração que ele fez reflexões fundamentais e criou a logoterapia que é um caminho terapêutico criado por ele onde a base é você é o sentido da vida então nós precisamos descobrir o sentido da sua vida você precisa descobrir o sentido da sua vida então dizer assim ah felicidade não é deste mundo então eu tenho que ser feliz ah expiação prova tudo bem isso é para todos mas o quanto isso diz respeito a você e o quanto isso você pode costurar e dar sentido a sua vida porque a sua jornada é sua só sua então o o vitor frankel ele vai trazer ele vai trazer falar do sentido da vida e quanto importante as escolhas que a gente faz as nossas escolhas eu posso escutar como o paulo apóstolo paulo dizia tudo é listo mas nem tudo me convém ou seja eu acesso a tudo escuto tudo vejo tudo e trago aquilo para mim respeitando os meus limites respeitando o quanto eu posso dar conta naquele momento da minha vida e aquilo que eu deixo em stand by para usar mais na frente o momento que eu estiver mais maduro como essa imagem mostra aqui todos nós temos as mesmas etapas mas cada um reage de um jeito um quer sair o outro já está aborrecido com o que quer sair o outro já está pensando que vai poder voar o outro já está se vendo voando então é isso nós temos muitas semelhanças mas vivemos as nossas trajetórias de maneira única então você não passa a natureza não dá salto você não passa daqui para lá às vezes a gente fica e é por isso que a ansiedade tem atormentado a humanidade contemporânea porque a gente quer a gente quer dar conta do que está lá no futuro a gente quer dominar tudo e a gente perde justamente o mais importante que é o caminho para humilhar a nossa trajetória viver a nossa história passo a passo né então quando a gente quando Jesus diz amar o próximo como a si mesmo como é que eu posso amar o próximo se eu não consigo amar a mim então você começa se acolhendo e Lázaro o Espírito Lázaro diz no Evangelho segundo o Espiritismo que o dever é a obrigação ele começa assim ele começa o tema o dever de ser de perfeitos ali onde ele fala do homem de bem que é para a gente ler aquele homem de bem meu Deus me falta tanto aí logo em seguinte vem os bons espíritas aí você vê que falta muito mais ainda e aí nesse capítulo que a gente se sente arrasado e chacoalhado e compelido a transformação o Lázaro começa falando assim o dever é a obrigação moral da criatura primeiro para consigo mesmo e em seguida para com os outros e que o dever é a lei da vida ou seja você primeiro tem que se abastecer para ter para compartilhar porque nós mesmo que a gente não entenda isso nós somos semeadores então seja gentil consigo mesmo se acolha exercite o auto perdão as pessoas acham difícil perdoar ainda mais difícil se auto perdoar às vezes se auto perdoar de coisas que você não lembra enquanto encarnado mas o seu espírito lembra e tenha paciência para desatar os nós da sua alma porque você não vai desatar todos do dia para a noite se permita olhar para você como você é nas suas limitações e nas suas grandezas e aí Lázaro também diz em outra mensagem que o espírito precisa ser cultivado como um campo com paciência com calma ninguém joga a semente no dia seguinte já vai sair colhendo tudo que precisa demanda tempo tratar a terra regar às vezes sim você precisa contar com o tempo com as intempéries delas não surgirem garfanhotos e pragas e etc e tal sim o externo afeta também a nossa a nossa colheita afeta o nosso espírito mas nós precisamos cuidar do que a gente tem tá então para a gente encerrar eu sei que às vezes a gente se frustra com a gente mesmo ai eu não consegui ai eu não consegui mudar não tropecei de novo no mesmo lugar o que eu posso deixar para a gente para a gente refletir é comece de novo por onde? por dentro tá bom? é isso aqui eu entrego a palavra obrigada Marcela a palestra foi ótima por enquanto não temos pergunta nem aqui nem no youtube eu acho que esse tema na verdade ele vai trazer muita minhoca na cabeça é eu acho que sim o pessoal tá aí refletindo não sabe nem direito o que perguntar é assim eu sei que é um tema denso eu tentei assim ser rápida mas é porque eu acho que é importante a gente trazer essas reflexões porque às vezes a gente parece que as palestras elas falam para a gente eu acho que a gente a gente tem que se permitir impactar por elas e trazer as reflexões que dizem respeito unicamente a mim mesmo porque as minhas reflexões não são iguais as de vocês elas podem ser parecidas porque talvez nós alguns de nós estejamos em momentos similares né de vida por exemplo no momento de pandemia a gente muitos de nós vivemos coisas extremamente parecidas mas cada um vive com a sua bagagem pessoal então a vivência é única e exclusiva e as reflexões também e é isso mesmo bom já que estamos sem perguntas quero agradecer mais uma vez Marcela por estar conosco por esse tema aí que como a gente falou vai ser bom para refletirmos e sim estamos num momento todos parecidos e acho que nesse momento mais do que nunca a gente está se voltando para si refletindo cada vez mais obrigada mais uma vez por hoje eu que agradeço o convite e a oportunidade de trabalho bom quero falar da nossa próxima palestra que vai ser nessa próxima terça-feira dia 29 de junho com o tema autoconsideração com o facilitador James Ney pelo Zoom e pelo Youtube e vamos finalizar com uma prece agradecer a Deus a Jesus aos guias espirituais e a Marcela pela noite de hoje pelos ensinamentos e esclarecimentos obrigada Mestre pelos mensageiros que enviaste para nos socorrer aos males e nos orientar em nossos caminhos dai-nos a força precisa para aceitarmos os desígnios sempre sábios e justos que possamos seguir no bem e na caridade para conosco e para com os outros que assim seja boa noite obrigada Marcela obrigada meus amigos estou aqui com vocês se Deus quiser logo em breve Marcela logo em breve um grande abraço abraço fiquem com Deus bom descanso você também bom final de semana Marcela tudo de bom para você bom final de semana